Opa, e aí galera, como é que vocês estão, vocês estão bem, eu também tô bem, mais uma vez, obrigado por perguntar, dessa vez aqui mais um episódio que acabou de sair aí, mais um lançamento quentinho, quentinho do forno né cara Pois é, mais um anime, e bora lá né, o pessoal até deve ter notado aí, o coragem diferente no horário que seria a Classroom É, então, tem uma diferença a dizer aqui, porque isso é um muito lançamento do mesmo dia né cara, então a gente tem que passar um para frente, mas tá aí, acabou de chegar, espero que vocês curtam, eu acho bem bacana né cara É, então, lembra a galera também do sistema de membros né, você virando, você vai ter acesso a todo o conteúdo do canal de forma antecipada, e mais de 400 vídeos exclusivos, tá bom Para os membros, agradecer como sempre, em especial o Gabriel, ao Zeque, muito obrigado, cara, vamos lá né véi Exato rapaziada, sem mais delongas mano, agradecer, o Gabrielzinho da massa, o Zequezão, e cara, bora lá então mano, manda chinesinho, let's go Vamos lá véi, um, dois, três, vai Um, dois, três Um, dois, três Mó chuva e ela mano, como? Só o micro shorts e a blusinha É, então Quem sou eu, pra onde vamos, onde viemos Caramba, os chamados é assim, é pregado na parede? Não E ó, o lizard meio E ó, o lizard meio E ó E ó E ó E ó E ó E ó E ó E ó E ó E ó Tomar um papo direito pro professor, né? É, lá É E ó E ó E ó E ó E ó E ó E ó . 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 O Lobão, velho. É, tomou ali. Oi. Toma, limão. Puta limombrada. Obicou o cajado. É, tomou o cajado. Ela convidou eles pra dentro. Não sei se é um bootcamp não, mano. Tá aparecendo, né? Ela quer se livrar dele, viu, cara? Não sei, eu posso estar errado. Então... das buches eita É, basicamente ele que conseguiu fazer o que ele queria, né? Ele criou um mundo onde é mais de bruxo do que de qualquer outra coisa. Foi. Olha lá, tá vendo? Ele conseguiu o que ele queria. Só que ao invés de ter que desmarar todo mundo, ele fez a majestade para todo mundo. Nossa, mandou para a pior região, velho. Onde as bruxas estão caçadas. É, é um puta de um botcap e é ao contrário. É, é um puta de um botcap e é ao contrário. É, é umذا很好. É, é um pueda escrito. Legenda Adriana Zanotto Quando tu fala isso é que a curiosidade pega, né, cara? Ela já se meteu tudo nas paradas, né, mano? Já vai querer fazer tudo ela. Já. Mandou a bruxa embora. Pô, ele parece desanimado, né, cara? É, eu também tô aí, mano, se fosse ele. É, foi verdade. Aí se der errado ainda pode ter as memórias. Então. Cara, eu ia falar pra você, mano. A gente não vê essa menina no outro anime agora há pouco, velho? A do caveirão. Que era empregado lá, que era made, mal parecido, né? É verdade. Pô, botaram o Lizard Man, cara. Nossa, virou uma excursão o bagulho. Ah, deixa, olha. Ele ficou triste, velho. Vai. É isso que eu laxo, hein? Mais, hein? É isso que eu laxo, 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 hein? Sábio, o nome dele é Sábio, né, velho? Será que ele é triste? Será que ele é tão sábio quanto o nome? Sei, mano. Mas você sabe quem realmente são sábios? Ih, caralho, é o Magão lá, o 13? Parecia a voz dele, hein? Parecia. Eu sei muito bem o que você tá falando, cara. Dos membros do canal, né? É claro, né, mano? Os 400 já pronto. Todos antecipados. Um catálogo enorme. E também, mano, o próprio anime da temporada já é muito antecipado, né, velho? A gente, por exemplo, é o Samahankin, Overlord, Swordline, nós estamos dizendo agora pra quem é membro, né, velho? É, então. Cara, dá pra desumir Farmacy, viu? Uhum, devorador, olha. Ele escolheu o bagulho. Morre mesmo. Ela não tem imagem aí, porque ele virou uma machadosa como machado. É... Você tá muito apimentado? É... Nossa... Juou mesmo. Eu vou morrer, velho. Ai... Vai ver que eu já sei qualquer pegada dele. Tipo, ele não é bom de magia, mas ele é muito esperto, muito conhecimento, tá ligado? Como o nome já diz, né? Um cara muito sábio, né, cara? Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então é um sorriso falso, né? Hum Ó, crítico social É, cara É complicado lembrar, mas... Hum, hum É complicado lembrar, mas... Ó, lançou o Paz Amor Olha o que eu tô pensando Que esse daí talvez pode ser Grande feiticeira lá, esse É, vai ser muito... Deixando ela dar muita coisa grande, né? Não 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 Então a galera usava esses cajados pra gastar as bruxas, né? Usava. A galera é rebaixada, mano. E bicho, é forte, hein? É. Nossa, trap aí. Caçar um lagarto lançou, hein, mano? Pô, ele tá bem bonitão, né, mano? Tá, tá. Aí, ó. Tá vendo? Aprendeu essa? Entendi, interessante, cara. Também aprender. É. Agradeça pelo conhecimento adquirido. Sim, sim. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto